A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da 38ª Delegacia de Polícia, prendeu na data de hoje dois indivíduos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O que chamou a atenção da investigação é que um deles foi recentemente preso pela equipe há aproximadamente 15 dias pela prática do mesmo crime nas proximidades da feira do produtor em Vicente Pires. Durante as diligências investigativas realizadas na data de hoje, foi possível observar que esses indivíduos se utilizavam, inclusive de um menor, para a entrega das substâncias entorpecentes negociadas. Uma vez constatada a situação flagrancial, ambos foram presos e várias substâncias entorpecentes foram encontradas e, se condenados, estarão sujeitos a uma pena de prisão de até 15 anos de reclusão. E aí E aí E aí